Suspensão toda desmontada, vamos dar aquele talento na suspensão que o bagulho tá feio E aí meu rapaziada, ainda falta o escapamento? Não, mas pega a visão, aqui não falta, olha esse escapamento aqui Trampão finalizado, as molinhas ficou 0, 0, 0 As torres também, ficou top, já limpei o disco, limpei a powercona aqui Salve, salve meus parceiros, boa pra nós, Mike Aragão na área Começando mais um vídeozão, sejam todos muito bem-vindos E rapaziada, pensa na ventania que tá aqui em Londrina Já choveu, parou de chover, agora tá ventando bastante Mas com certeza já já vai chover novamente, rapaziada O bagulho tá louco Enfim, rapaziada, no vídeozão de hoje, vamos tá levando o boleto Pra tirar tudo a suspensão fora e fazer aquele trampo Porque infelizmente a suspensão deu problema Tá vazando muito óleo, principalmente na suspensão dianteira Mas eu vou ter que fazer os quatro dos amortecedores Tem que trocar rolamento E eu preciso fazer tudo isso, rapaziada Porque eu preciso trocar os pneus dianteiros que tá no arame, tá ligado? Não tem como eu trocar os pneus e não mexer na suspensão Porque seria jogar dinheiro fora, tá ligado? A hora que eu montasse os pneus novos e fosse andar com o carro Com certeza iria tá comendo os pneus novos por dentro Ali o que tá acontecendo com esse zoom que tá no carro Mas enfim, bora pra oficina, bora deslocar toda a suspensão E pode deixar tudo zero A companhia, vídeozão, se liga na ML, rapaziada Essa MLzinha que vai aparecer no vídeo é, nossa, rapaziada 87, vermelha Motinha top, motorzão, OHC Parte de cima de estrada ali, rapaziada Show a motinha aí, meus parceiros Tá por volta de 240cc Mais um momento Anu, que ventania Bora pra oficina, rapaziada Tamo junto, pai Tio É, meus parceiros Pega a visão de como tá o gol aí, família Suspensão toda desmontada Vamos dar aquele talento na suspensão Que o bagulho tá feio, rapaziada Mano, olha a condição Que tá esses pneus, rapaziada Por dentro Mano, o bagulho tava uma carniça Olha isso aí, ó Esse óleo vazando Era tudo do amortecedor, tá ligado, rapaziada O bagulho tá feio, feio, feio Olha esse pneu aqui, mano Vê se tem condições de andar Olha isso aí, rapaziada E mano, pra mim conseguir trocar esses pneus Eu precisava mexer na suspensão do carro, tá ligado? Não ia adiantar nada Tipo, trocar os pneus e não mexer na suspensão Que só ia gastar dinheiro à toa Era dois palitos Já ia tá sem pneu novamente Então é isso, rapaziada Trouxemos hoje pra desmontar Tá aí, ó Trocar uma coifinha Acho que eu vou levar essas peças pra dar um talento Sei que vocês gostam de moto Dá uma olhada Na louça que tá aqui, ó Chama Olha o carburadorzinho dela Olha o carburadorzinho Tem uma maldade aqui, Região Rapaziada, pega a visão, mano Que mlzinha Zera Essas rodas de estrada, Regi É, né? É Olha o motorzinho Olha o motorzinho Chama Você está doido, bagulho É bonito, rapaziada Não, filma a flange Embaixo da sombra É verdade mesmo? Tem uma flangezinha ali, rapaziada Olha, falou pra nós não filmar Agora que nós vai filmar, olha lá Mas fica bem desbaratinada, né, Regi? Tudo preto, né? Fica bem escondidinha Quantos milímetros que é a flange? Essa aí dá... Tá nove Nove milímetros de flange Regi, meus parceiros Ele está acertando ela, rapaziada Fez o motorzão esses dias, né, Regi? Aham E está acertando Acertando o carburador Ela está no álcool ou está na gasolina, Regi? No álcool Está no álcool A taxa dela é para andar no metanol, né? Ah, está taxada para andar no metanol Está Aí, rapaziada Ainda falta o escapamento? Não, mas pega a visão Aqui não falta... Olha esse escapamento aqui, rapaziada Camargo vermelho Olha isso aí, ó Honda É muita pressão, né, mano? Não tem Não tem como Olha isso aí, rapaziada Mano Essas motinhas aqui Falar para vocês O bagulho é raro Não tem, rapaziada Ela é 89, Regi? 87 87? Ah, achei que era 89 Não, 87 Hum... Essa aqui É só a Turuna que saiu com aquela carenagem aqui, né? Não, a Turuna saiu assim também Saiu assim também? Só muda as faixas e o nome, né? O resto é mecânica igual Tudo igual Por que que os caras fizeram aquilo lá, será? Será que era tipo uma série especial? Alguma coisa? Ah, tem AML, Turuna, CG CG quase não É Não é a mesma coisa Ah, acho que a alça da AML aqui também parece que ela é mais alta que a da CG, né? Não, essa aqui é a original da AML A da CG é mais baixa É, daí os caras te comprava da AML pra colocar na CGzinha Esse aqui é o original dela Esse aqui o escapamento é meu original da AML Original Honda, rapaziada Mano Escapamentinho desse é difícil, hein? É difícil É, mas tá Tá indo O bagulho tá bonito Você tá doido Você para com um bagulho desse no sinaleiro Todo mundo para pra olhar, mano Não tem Não tem, Regi A minha que é uma titãzinha 2000, mano Parava no sinaleiro Todo mundo já se interessava e queria saber e perguntando, tá ligado? Esse cabo de vela aqui do que que é, Regi? Eu fiz Ah, você que fez É, esse eu fiz Esse eu troquei É de carro? É Nossa, ele trava Ele, ó Chupa Esse aqui é do... Ah, da linha GM, né? Eu achei ele bonitinho, mas eu acho que eu vou trocar ele Mas esse aí ficou legal Ficou, mano Ficou diferenciado Que é o doido do Corsa, Celta Aí, rapaziada, ó Já pega a dica aí, viu? Ele trava na vela Ele não sai E vai lá na bobina de faís Que encaixa certinho lá Certinho Dá certinho Certinho Não sai de lá Encaixa certinho Que top, mano Motorzão O bagulho é bonito, né, mano? Você tá doido Será que vai sair alguma maldade aqui? Pistãozinho 3mm, Regi? Olha o 4mm aí, rapaziada E a bielinha Olha a bielinha do bagulho, mano Você tá doido Vai ser turbo isso aqui, Regi? Turbo O bagulho é chique, rapaziada Vai grana, mas Quem gosta, gosta, né, Regi? O homem quase não gosta de motorzão, rapaziada Tem XJ, tem tudo Enfim, galera Acho que vamos levar isso aqui pra dar um talento Olha como tá as torres, mano Olha que imundiça Tudo por causa Os amortecedores que estourou Os amortecedores tá tudo recuperando Então vamos dar um talento nessas torres aqui Pra deixar zeradinha, né, família? E montar o trem Zeradinho novamente, rapaziada Tá muito sujo, mano Comprei 5 litros de diesel Vou lavar com diesel Vamos ver Caiu calcinha ali E vamos dar aquele talento Vamos ver se a gente consegue reviver alguma coisa aí Tá ligado? Vou colocar a torre Aqui dentro desse balde Pra não tá jogando diesel na grama E é bom que não desperdiça o diesel, né, rapaziada? Dá pra gente ir reutilizando Bora de marcha Já eu mostro pra vocês aí como tá ficando As duas molinhas ali Já tão lavadas Como que eu tô fazendo aqui, galera? Com a torre Com as molas E mesmo assim ainda voa um pouquinho de diesel pra todo lado Ó Eu pego a mola Vem aqui, ó Jogo dentro do balde aqui Pego a brocha E vem no talento, galera, ó Desse jeito foi o que eu fiz com a torre Coloquei a torre aqui dentro Fui lavando no diesel, entendeu, rapaziada? Pra não ficar esparramando muito diesel Essas fazendo muita anarquia Essa primeira aqui Eu lavei só no diesel Ainda falta dar um talento com água e sabão Aquela ali vou ter que lavar ainda E é isso Vai acompanhando aí Ó Já já vocês vão ver como essa molinha aqui vai ficar, meus parceiros Já já a molinha tá zera Infelizmente hoje pegou um dia de chuva aqui na minha cidade, galera E o que que acontece? Dia de chuva os lavar rápido Tá tudo fechado, meus parceiros Não tem nenhum aberto Tudo fechado Tudo fechado Mas é isso, ó Vou finalizar as molas tudo aqui E daí eu mostro pra vocês Pra não ficar um videozão muito longo Demorou, rapaziada? Trampão finalizado As molinhas Ficou Zera, zera, zera As torres também Ficou top Já limpei o disco Limpei a powercona aqui Porém, tive uma surpresa aqui Que eu não curti muito, rapaziada Ó Vou rodar Esse aqui é o cubo de roda com rolamento Vou rodar esse aqui, ó Ó, rapaziada Não escuta barulho nenhum, ó Rodando liso Macio Agora, ó, esse aqui Ó Ele nem roda, rapaziada Nem roda direito Tá horrível, ó Virar aqui Ah, não dá Você queria que ficasse Ficar Vamos ver se assim vai dar Ó Esse rolamento aqui tá horrível Tá horroroso Então O que que eu vou fazer, família? Amanhã já vou aproveitar Que eu vou ter que sair Comprar filtro de combustível Pra minha moto Já vou aproveitar E vou comprar os dois rolamentos Pra tá efetuando a troca O carro já tá com a suspensão Toda desmontada Então a gente já compra Dois rolamentinhos Coloca dois rolamentinhos novos Pra deixar o golzinho zero Que daí eu já consigo Colocar pneu Já consigo rodar suave Fazer alinhamento Balanceamento Todos aqueles detalhes Que é de praxe aí A partir do momento Que você desmonta a suspensão E faz os trampos Demorou, rapaziada? Pega a visão Os quatro amortecedor recuperado Torre lavada Mola no talento Região montando os rolamentinhos Novos pra nós Aí, na prensa? Não, aqui hoje tem, ó Vai, besta Eu sou acostumado a montar rolamento No martelo Não, aqui não é de imprensa Chama, rapaziada Já fui ali Já fui obrigado Gastar um dinheirinho Mano, você acredita Que aqui, família A gente só vai precisar Desse batentezinho Aqui, ó Metade ainda Pra cada amortecedor Mas, não vende Tem que comprar completa Assim, ó E a coifa Que a gente vai estar trocando A coifa aqui Da homocinética também Meus parceiros Olha como está Essa coifa aqui, mano Rasgada E se não trocar Estoura a homocinética Chama no voyajão Olha que louça, rapaziada O carro é bonito, meus parceiros Tal do quadradinho E é turbão, viu, rapaziada? Bagulho é apesão Turbão Coisa fina E é isso Golzão está nas alturas Vamos ver se a gente consegue Montar esse carro hoje A gente não, né? Quem está montando É o rejão Está aí, rapaziada Suspensão instalada Coloquei os rolamentos Novos Rolamento original Tá, galera? Coifa, batente Trocamos tudo, tudo, tudo Como vocês acompanharam no vídeo E falar para vocês Galera, ficou outro carro Para andar, meus parceiros Que carro top que ficou Fui colocar os pneus Hoje na dianteira Infelizmente Não consegui montar Os pneus novos, rapaziada Adivinha por quê? Por causa disso aqui, ó Eu amassei de novo A roda, rapaziada Mandei recuperar esses dias E aconteceu de amassar Novamente, tá? Infelizmente Não tem como eu colocar pneu Nessa roda aqui, rapaziada Porque O borracheiro falou Maicon Não adianta eu vender o pneu para você E eu colocar um pneu aí Que vai colocar e vai murchar Vai colocar e vai murchar Então você tem que pegar e mandar Recuperar essa roda Aí sim A gente coloca pneu novo Tá, família? Então Estou andando com o carro Mas confesso para vocês Que está bem perigoso Porque os pneus dianteiros Estão no arame, rapaziada Está no arame Os pneus dianteiros E o que a gente vai fazer, rapaziada Provavelmente Provavelmente eu vou estar colocando Umas rodas dezoito Tá, família? A gente anunciou essas rodas para vender Eu vou recuperar essa outra dianteira Vou deixar a zera E provavelmente a gente vai estar vendendo As quatro rodas do jeito que está Com os pneus do jeito que está E eu vou estar colocando Umas rodinhas dezoito Se de repente você Que está assistindo esse vídeo Curte carro Deixa nos comentários aí Que roda vocês acham Que eu devo colocar nesse carro Vai ser dezoito Pneu Um meia, cinco, trinta e cinco Dezoito Estou em dúvida, rapaziada Eu estou pensando em colocar As modelos Surf Grafite Ou a prata mesmo Surf prata Da Volcano Que é uma roda mais reforçada Entendeu? Mas é isso, rapaziada Eu só queria mostrar para vocês Como ficou E agora vamos para dentro do carro E vamos dar um rolezinho Para vocês verem Como mudou o conforto do carro Galera Eu não sei como que ficou lá fora Tá, a imagem O áudio Porque está ventando muito Aqui em Londrina Está chovendo bastante Então assim Eu não sei como que ficou A imagem lá fora E o áudio Espero que tenha ficado bom Mas enfim Rapaziada Agora eu vou Vou dar um rolezinho aqui Mano Você está doido, rapaziada A suspensãozinha Zera Nova É outra vida Mano Você não escuta bater Nada, nada, nada Tá ligado? Barulho de rolamento Que ficava na roda dianteira Aquele Cabou Mano O golzinho ficou pelo Rapaziada O golzinho ficou novo E agora É só resolver a questão Aí, rapaziada Dessa roda dianteira Amassada Tá ligado? Vou ter que recuperar ela E daí Tipo Assim que eu recuperar Eu já consigo vender As rodas Tá ligado? Família E vamos lançar E vamos lançar as 18 Mano Agora o golzinho Vai vir enjoado Vai vir nas 18 E falar uma coisa Para vocês Meus parceiros Nas 18 Vai dar para Torar o golzinho No chão Vai dar para engolir pneu Tá ligado? Vai ficar Vai ficar daquele jeitão É isso meus parceiros Tá aí O golzinho está montado A suspensão nova Estava me incomodando demais Galera Aquela suspensão antiga Vazando óleo Batendo Meu Deus do céu Estava ruim demais Mas agora ficou daquele jeitão Já dá para a gente prosseguir Com os projetos do gol Vamos montar o som também Vou resolver a questão da roda Dos pneus Tudo certinho Depois A gente já monta o som dele Já comprei Toca CD novo Comprei umas pecinhas Lá em casa Logo menos Eu vou gravar para vocês verem Rapaziada Toca CDzinho Pioneer dos novos Vai ficar Show Família Mano Eu estou doido Para montar o som Nesse carro de novo Família Já tive som A galera que é mais antiga No canal Está ligado? Já usei som Nesse carro aqui Por muito tempo Porém galera Queimou uma coisa Deu problema em outra E eu fui deixando de lado Fui deixando de lado Mas agora Eu resolvi voltar com som Porque é algo que eu gosto Algo que o meu filho gosta também Para a gente fazer um rolezinho Muitas vezes você está Num churrasquinho também Meus parceiros Não tem uma musiquinha Você abre o porta-mala do carro Escuta uma musiquinha É gostoso demais Demorou família? É isso Logo menos o golzinho Vai estar daquele jeitão Estou vendo para estar Pintando o teto dele também Que o teto está um pouco queimado O porta-mala também A tampa do porta-mala Também está um pouco queimada Logo menos a gente vai dar Um talentinho no golzinho E vamos deixar Daquele jeitão Que você está ligado Demorou? É isso família Esse foi o videozão de hoje De coração e na humildade Espero que vocês tenham gostado Fica todo mundo com Deus Até amanhã Até o próximo video Fui! 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 Fui!